Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Você está no canal Arqueologia Alternativa. Hoje, mais um vídeo de estudo para o concurso do IPHAN. O nosso tema de hoje é Portaria 187 de 2010. Bem, essa portaria é ligada ao Decreto-Lei 25 de 1937. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse decreto, porque nós já fizemos um vídeo sobre ele aqui. E ele vai aparecer ou aqui no cartão, ou lá no final do vídeo, ou as duas coisas. Vou decidir já já como eu faço, mas você vai ter acesso a ele fácil nesse vídeo aqui, tá? Então, querendo se inteirar melhor sobre a 25 de 1937, assiste o outro vídeo. Bom, e antes de ir para o vídeo, deixa eu dar alguns recadinhos. Estão abertas as inscrições para o curso de Arqueologia Subaquática com o Gilson Rubelli. Esse curso não acontece há muito tempo. Vamos lá fazer, eu estarei lá também. Espero que você goste e curta Arqueologia Subaquática. Vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto, na cidade de Jundiaí, dentro de um evento da Naui, que é maior, mas o curso é só nesses dois dias. E vão ter aulas práticas dia 20 e 21 de agosto. Também estão abertas as inscrições ainda para o oitavo encontro de Arqueologia do Xinguó. Trabalhos encerraram as inscrições no dia 25 ontem. Mas, para participar do evento, as inscrições estão abertas ainda. Como estão abertas as inscrições para Sabe Sudeste, Sabe Sul, Sabe Norte, se informe aí nas redes sociais. Voltando aqui para a nossa lei. Ela dispõe sobre apuração de infração e atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado. Então, ela fala da imposição de sanções e da forma de cobrança dessas sanções quando acontece algum dano ao patrimônio edificado. O patrimônio cultural edificado, acredito que aqui está falando sobre as construções antigas, basicamente. Se alguém tiver alguma informação diferente dessa que eu estou dando aqui, comenta aqui no meu vídeo, embaixo. E a gente vai discutindo em outros vídeos, e no nosso grupo do WhatsApp, no nosso Instagram e na nossa página do Facebook, que são os três canais por onde a gente se comunica com vocês. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra lá no nosso link na página e participa do grupo do WhatsApp, que tem dicas lá para o concurso todos os dias. E vocês podem fazer também comentários aqui nesse vídeo para a gente continuar estudando juntos. Mas vamos ao que interessa aqui no nosso vídeo de hoje. No capítulo 1, essa lei trata das infrações. Então, lá no artigo 2º, ela vai dizer que destruir, demolir ou mutilar coisa tombada tem que ter uma multa de 50% sobre o valor do dano. E aí, ela vai dispondo nos artigos seguintes sobre outras situações e outras multas, que eu não vou ficar lendo aqui, porque vai ficar muito cansativo para vocês. Aliás, a respeito dessa lei, já vou dizendo para vocês que eu estou fazendo um comentário geral dela, mas eu indico que vocês leiam, leiam na íntegra, tá? A minha fala aqui é para te ajudar a entender melhor o texto. Mas leia o texto. No capítulo 2, ela vai falar sobre a ação fiscalizadora. E aí entra nós que estamos prestando o concurso, né? No artigo 4º, ela vai dizer que os agentes de fiscalização são os servidores técnicos de nível superior. Então, se você está prestando este concurso para ser servidor técnico de nível superior, esta lei está explicando para você como será a parte do seu trabalho. No artigo 6º, ela fala sobre os instrumentos de fiscalização. E essa parte é muito importante, porque ela vai dizer quais são os instrumentos. Vamos lá, quais são eles? Notificação para apresentação de documentos, que a lei coloca uma siglinha, chama isso de NAD. Auto de infração, que ela também usa uma siglinha AI. E termo de embargo. No artigo 7º, ela explica quando e como é expedida uma NAD, que é a notificação para apresentação dos documentos. No artigo 8º, ela vai falar sobre a consciência ao autuado sobre o AI, que é o auto de infração. No artigo 9º, ela explica como é esse auto de infração. No décimo, como esse auto de infração deve ser preenchido. No artigo 11º, se o autuado recusar a sua notificação, o que o fiscal deve fazer nessa situação. E no artigo 12º, o que deve ser feito em caso de ausência do autuado. No artigo 13º, como deve ser o procedimento quando houver uma devolução pelos correios desse auto de infração. E no décimo 4º, sobre como deve ser o procedimento quando existe a impossibilidade de identificar o infrator. No artigo 15, dispõe sobre o embargo. E aí, vem os outros capítulos da lei. Esses capítulos que eu comentei com vocês são o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 3, ele explica como que é o processo. Então, no artigo 17º, como deve ser o encaminhamento do processo administrativo. No capítulo 4, da defesa, instrução e julgamento. Vai dizer no parágrafo 1º que ele deve ser protocolado na superintendência do IPHAN. E no parágrafo 2º do capítulo 4, do artigo 17º, como que o autuado deve juntar os documentos à sua defesa. Do artigo 23 ao artigo 29, vai mostrando como são os procedimentos da autoridade julgadora. No artigo 29, a autoridade julgadora pode solicitar a manifestação da Procuradoria Federal. Do artigo 31 ao artigo 33, ele explica o julgamento. Como que é a decisão pela autoridade julgadora e que ela vem acompanhada de relatórios com indicação dos fundamentos da penalidade imposta. No caso de multa, nem toda penalidade é multa, porque às vezes a penalidade é uma pintura ou envolve também uma restauração do bem. Então, caso tenha multa, vai também nesse documento, nesse relatório, o cálculo do valor da multa. O autuado pode entrar com recurso. E este é o tema do capítulo 5, dos recursos, que tem vários artigos. Vai do artigo 35 ao artigo 46 e fala dos procedimentos e prazos. Eu indico que vocês leiam. E com cuidado, esse pedacinho. Porque, geralmente, em concurso, o pessoal adora colocar nas perguntas prazos e procedimentos. Então, ai, a respeito do autuado, blá, 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 saiu o relatório. E quanto tempo a autoridade julgadora tem pra dar em relação ao recurso? E ai, você fica lá, opa, só escutei a explicação geral da Cris, não li o documento e não sei que tempo é esse que o meu examinador tá perguntando aqui. Então, leia com atenção. E o capítulo 6 fala dos termos de compromisso, que já é a finalização do processo. Capítulo 7, da cobrança de débitos. E do capítulo 8, da disposição final. Então, gente, assistam esse vídeo junto com o vídeo do Decreto-Lei 2537. E continuemos estudando. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Arqueologia Alternativa. Clica no sininho pra receber a notificação de todos os vídeos novos. Dá o seu like pro YouTube e entender que você está gostando dos nossos vídeos. Espero que você tenha gostado desse. Bom estudo pra você, boa semana. Hoje é o dia do arqueólogo e da arqueóloga. E nós estamos muito felizes com isso. Já coloquei videozinhos lá no nosso grupo, no nosso Insta, na nossa página no Face. Mas aproveito pra deixar aqui no vídeo um feliz dia do arqueólogo e da arqueóloga para nós. E até a próxima!